A nossa luta precisa do aval do adversário? Eu creio que não. Pode até, podem até, paralisar a nossa luta, mas nunca impedir. Nós temos um objetivo a chegar. E quando isso vem, me revolta. Então, qual que é a nossa meta? Buscar, não fique pensando. Facebook, Whatsapp, a rede social em geral, está em tudo quanto é campo. E nós não conseguimos retirar uma linguagem única para a gente chegar nos jovens, chegar no adulto, chegar no povo em geral, independente de ser negro. Para mostrar a nossa mensagem, para mostrar a nossa reivindicação. Não conseguimos tirar ainda essa mensagem para colocar nessa rede, para a gente fazer isso? Será que nós vamos ficar sempre, se fechar em guetos? Quer dizer, a elite do movimento, discutindo, discutindo, falando para nós mesmos, e aquela máscara que precisamos atingir, nós não conseguimos chegar? E aí, companheiros, vai ser mais 500 anos. Nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Então, urge a gente tirar essa linguagem, para a gente estar fomentando a nossa defesa, a nossa pauta. Quem pauta somos nós. Temos que ir para o sindicato, sim. Temos que ir para as outras organizações, sim. Temos que ir para as igrejas, sim. Temos que ir para a juventude, sim. Temos que ir para os outros países, sim. Conforme eu colocado aqui, eu sou nenhum de lá atrás, de quadros, onde aqui em Minas Gerais tinha diversos clubes de negros, e muitas vezes, todo mês tinha vários deputantes, tirávamos lá para representar no Rio de Janeiro o ministro Turim, representar em São Paulo a banhequinha do café, era o momento de ser dali, com a semente ali, nós estamos de semente, com a semente da discussão. Como se diz, o português conseguiu acabar com tudo, e o brasileiro perdeu isso muito rápido. Acabaram as construções, acabou com a discussão, você não vê essa possibilidade mais. Não, não tem racismo, não tem nada, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E nós perdemos aquele foco, né, onde a gente poderia estar levando nossa mensagem. Hoje, se não acontece nada, não precisa lutar. Aí, chegando um ônibus aqui em Belo Horizonte, pegou um táxi, saiu para me trazer até aqui, o Constituição estava com duas bolsas, entrei na frente, aí o motorista negro, tal, tal, não, sabe, tem que jogar a bolsa dessa lá atrás, isso aqui não atrapalha, eu estou com um movimento no braço aqui, que não dá para me fazer um movimento, eu estou com um negro no braço, porque ela, ela falou, dá para você jogar a bolsa para trás? A gente jogou a bolsa para trás. No que jogou a bolsa para trás, eu falei com ele, se eu não ia deixar, ele colocou num ponto de negro ali, ih, companheiro, vai lá de negro, esquece isso, rapaz, não existe isso. Aí começou a falar, companheiro, me deixe logo aqui, para aqui, por favor. Aí, parou, eu disse, caminhando para cá, disse, dizer, quanto é a dificuldade de discutir a questão da negritude, a identificação do negro no Brasil é muito difícil, é muito difícil, né, mas eu quero envelhecer agora no meu comentário sobre as falas que houve que houve aí na Pada Manhã e até a Presidente Tata. Eu estou nessa expectativa dessa organização e muito séria, o que puder contar comigo para a gente desenvolver esse trabalho, eu estou respondendo o presente, mas creio que a tarefa é muito árdua, muito árdua. Como regimentar esses companheiros que fazem parte da militância negra no Brasil, no Estado, na cidade toda, é muito difícil, né, como trazer esses companheiros para a luta, cada um, né, eu estou comigo forjado aí, que chama nuances de território, realmente comentando isso, alguns companheiros meus, hoje está no continente africano, um é ministro, o outro Brasil, o outro é ministro feminista e o outro, o outro é ministro milagre, segundo lugar e a gente vai nos envelhecer eu millionaire a realidade, e aí é ministro em Algarvely Nem todos têm essa virtude de discutir essa questão, de levar à frente essa questão. Eu não vou botar o direito dele de ir lá ver o time dele. Eu não vou botar o direito dele de ir lá fazer parte da escola de samba. Eu estou aqui, faço parte da escola de samba, não quero nada de futebol, mas estou aqui na luta, nasci bem na luta e estou aqui na luta. Não é por isso que a gente vai parar nessa luta. Então eu fico pensando assim, chegou a hora. Marcos Garro defende a tese aí dos rastafários da volta à África. Não, nós não temos que voltar não. Se trouxeram, se sequestraram nós lá, trouxeram nós para aqui, escravizou da forma que escravizou, agora tem que nos engolir sim. É aqui que nós vamos ficar sim. Outros defendem a divisão do país, tal, tal, outros defendem um enfrentamento mais radical, né? Contra o Estado. Nós vamos abrir caminho. Eu costumo falar com alguns companheiros de fora, que nós não estamos à procura de Moisés, e nem tampouco de Messias. Nós vamos abrir o caminho para nós. Se passou Lula, se passou Dilma, se passou outros. Não é esse que vai representar nós para abrir esse caminho. O resultado saiu. Mais de 12 anos com o governo PT e o que eles fizeram para nós? Agora vem o PC do B, toma todo esse papo do PT e fala que está nos representando. Quem representa a nós é o LPN, não é o partido tal, partido tal. Não é. Eles não têm essa procuração para nos defender. E se nós não tomar posição, como dito, eles vão sentar na cadeira e vão continuar falando que nos defende. E qual é a resposta que a gente vai dar? Então, companheiros, eu não vou prolongar muito, vou ficar por aqui. Eu estou em busca realmente dessa resposta. O que é que nós vamos fazer para nós tirar essa linguagem e realmente ocupar essas cadeiras da nossa pauta? A LPN vai representar? Vai. Então nós temos que ocupar as cadeiras. Se nós deixar vazia, os outros vão ocupar e a gente vai ter que aturar realmente essa linguagem que eles nos representam. Obrigado. Obrigado.